Hoje, algumas coisas são muito importantes para o Beraba hoje nessa questão que são elencadas pela própria população. Então nós temos aí principalmente a questão da saúde. Saúde hoje, mais de 40% da população de Beraba está descontente com os atendimentos em saúde. Nós temos uma questão muito séria que é que o Beraba hoje participa, faz parte de um roteiro de traficantes e tem lá um assédio muito grande com relação às drogas, é um outro ponto que precisa ser atacado. Tem a questão da gestão que precisa ser modernizada e também a questão do transporte coletivo e segurança. Na questão da saúde, propriamente dita, que é o projeto que a gente tem sim talvez de mais importante, é uma reorganização total da saúde. Nós já temos feito uma parceria com o governo do estado para que a gente possa fazer com que a saúde do Beraba volte a funcionar. Hoje você não encontra em Beraba expectativa de realizar, por exemplo, procedimentos que nós chamamos na saúde de média complexidade. Esses procedimentos, por exemplo, é tipo uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de variz, uma cirurgia de catarata, uma laqueadura. Às vezes as pessoas ficam 3, 4, 5, 10 anos numa fila tentando conseguir. E o Beraba que sempre foi uma cidade de polo na saúde, hoje está mandando para outras cidades para realizar esses procedimentos básicos. Então nós precisamos gentilmente de um hospital municipal. E ele já está acordado com o governo do estado, num planejamento que nós fizemos, para que esse hospital seja construído a partir do ano que vem e é uma das coisas que a gente quer marcar. Mas na saúde não para por aí. Nós também precisamos melhorar a prevenção e a prevenção é muito importante. E para isso a gente precisa ampliar o número de programas de saúde da família. Quando eu fui secretário de saúde no município, eu coloquei 42 equipes. E nós precisamos chegar a 79 equipes para cobrir 80% da população do Beraba. Por que 80%? Porque 20% tem convênio de saúde da população e 80% não tem porque não pode ter. E depende única e exclusivamente do sistema público de saúde. Então é muito importante que a gente tenha essa cobertura de prevenção. Eu acredito muito na prevenção. Eu acho que o PSF é um instrumento importantíssimo, porque ele entra dentro das casas das pessoas, ele cuida do bebê, ele cuida da higiene, ele cuida, ele ajuda a prevenir a dengue, a prevenir a morte por um câncer de mama, por um câncer de rolo de útero, por um câncer de próstata. Enfim, o PSF é realmente um grande instrumento e a gente precisa fazer o máximo número de equipes que é permitido por lei. Além disso, nós precisamos também de dois centros de especialidades e reconstruir as unidades básicas de saúde que hoje estão muito aquém, não oferece as condições físicas para que você faça um bom atendimento. E, por fim, realmente uma das coisas mais importantes nos pilares de toda administração pública realmente são os funcionários. E hoje existe uma debandada geral dos funcionários que não querem determinadas especialidades trabalhar com a atual prefeitura, porque existe um descontentamento geral do funcionalismo público com a atual administração e nós precisamos resgatar isso, porque fazer com que o funcionário trabalhe de bem, trabalhe satisfeito é importante para a população ser bem atendida, ser bem acolhida. E nós precisamos, então, implantar um plano de cargos e salários baseado no piso mínimo de cada especialidade, de cada categoria profissional, de acordo com seus sindicatos. Essa é a proposta. No caso da educação, nós estamos muito conscientes que a educação é realmente um pilar importante para que a gente possa mudar alguns paradigmas da cidade, que é a questão dos nossos jovens, que não é diferente de outras cidades, que estão indo para, se encaminhando muito para caminhos, como, por exemplo, a questão das drogas e do tráfico de drogas, do uso e do tráfico de drogas. E nós precisamos dar um basta nisso e, para isso, nós precisamos oferecer alternativas de qualidade para esses jovens. E eu acredito que a gente tem que começar isso, mais uma vez falando em prevenção, desde pequenininho. O menino precisa frequentar escolas boas, ter oportunidades na vida, que ele possa realmente ter uma perspectiva que a vida dele vai ser mais do que só aquele momento e ele vai poder estudar, vai poder ter uma boa profissão, um bom rendimento e, quem sabe, até fazer uma faculdade. Então, é isso que a gente quer fazer. E, com isso, o instrumento que nós vamos utilizar são as escolas de tempo integral. Essas escolas de tempo integral, também baseadas no modelo do Estado, inclusive que já existem algumas de Uberaba, que nós, através do governador Aécio Neves, levamos para Uberaba, mas nós precisamos ampliar essa rede, principalmente nas áreas que nós chamamos de risco social. Isso também precisa ser feito. Além disso, temos a questão do transporte coletivo, que já há muito tempo deveria ter sido mudado, que foi prometido que se mudaria, que se ampliaria e, hoje, o transporte coletivo de Uberaba é um dos mais defasados para uma cidade do porte dela e a gente não consegue, realmente, não tem conseguido mudar o transporte coletivo de Uberaba. Por quê? Porque todas as vezes que se faz uma licitação, fica sobrando uma brecha, não sei se casual ou não, para que hajam impugnações dessa licitação depois. E é necessário que a gente faça, também, uma auditoria preventiva. Há modelo do Governo do Estado, que implantou três auditores em cada secretaria, para que façam uma auditoria preventiva para evitar essas impugnações. E essas auditorias são em consistência com o próprio Ministério Público, que faz uma análise daquela licitação, antes mesmo dela ser colocada na praça. E aí, então, com transparência, ganha o melhor, ganha aquilo que oferece melhores condições para a população e é assim que nós vamos proceder. E na questão da segurança, nós temos que parar com essa história de que segurança é só um problema do Estado. Nós precisamos, também, fazer a nossa parte, temos consciência disso e vamos atuar, sim. Vamos revitalizar a guarda municipal e criar a guarda escolar, o guarda da escola, aquele guarda que vai estar durante todo o período letivo, na porta das escolas, dentro da escola, convivendo com a escola, um guarda especializado em crianças, em todas as escolas, sejam nas municipais, estaduais ou particulares, vai haver esse guarda que possa, realmente, estar entrosado com a guarda municipal, com a polícia civil, com a polícia militar, para fazer, também, ali, a prevenção, evitar o assédio do traficante com os nossos meninos, proteger os alunos, proteger os professores e todos os trabalhadores ali e, também, proteger o patrimônio público. Agora, como o senhor concilia a função de deputado e candidato? Olha, é difícil, não é fácil, não, né? A gente sabe que é uma maratona, a gente está aqui, está com a cabeça lá, a verdade é essa, e está lá e está com a cabeça aqui, porque a gente tem projetos em andamento, né? E a gente até tentou ver a possibilidade de tirar uma licença, né? Eu e outros candidatos, que somos candidatos a prefeito, aqui, deputados como eu também, e não foi possível, não foi possível fazer isso, nós não podemos, porque perdemos aí o gabinete, ficamos afastados do mandato e isso não é bom, né? Porque nós temos projetos que estão em trânsito dentro da Assembleia, nós estamos aí trabalhando com questões, a gente tem a responsabilidade de estar aqui representando, não só a cidade de Uberaba, mas outras cidades pelas quais eu fui eleito também, e isso tem que ser conciliado. Então, nós temos que nos desdobrar, faltam aí 45 dias e se Deus quiser vai tudo dar certo. Mas o senhor acha que isso prejudica a campanha em relação a outros candidatos? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu queria estar lá hoje, agora, né? Conversando com os meus eleitores, com os cidadãos, a gente tem pouco tempo, os instrumentos hoje de campanha ficaram reduzidos, o que eu não acho ruim, tá? Mas depende muito da gente, da presença da gente, do corpo a corpo, de conversar, de ter oportunidade de fazer quanto mais reuniões. Eu tenho feito 5, 6 reuniões todos os dias com populares, reuniões essas que variam de 50, 100 pessoas, não importa, a gente vai e fala, expõe o projeto, expõe o programa, né? E isso é muito importante, essa presença. E eu sempre fui uma pessoa de estar junto do povo, de gostar de estar junto do povo, então me faz falta, a qualquer tempo, que eu esteja com outra atividade, como é o caso aqui da Assembleia. E o senhor acha que vai ser uma disputa acirrada no município? Olha, eu acredito que vai ser uma disputa boa, né? Porque estou enfrentando um candidato que é candidato à reeleição. Apesar de estarmos na frente de todas as pesquisas, nós não podemos descansar um minuto e temos que trabalhar muito. Apesar de estarmos na frente de todas as pesquisas, Apesar de estarmos na frente de todas as pesquisas,